72 anos de serviço à igreja e à sociedade. Esse é o slogan escolhido para representar o aniversário da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. O vice-presidente, Dom João Justino, presidiu hoje pela manhã uma missa em celebração à data. A Lohane Castro é quem tem os detalhes. A missa realizada na capela Nossa Senhora Aparecida, que fica dentro da sede da conferência, foi presidida pelo anúncio apostólico no Brasil, Dom Jean Batista de Quatro, e com celebrada pelos Bispos Auxiliares de Brasília, Dom Ricardo Horpes, secretário-geral da CNBB, Dom Antônio Aparecido de Marcos Filho e Dom Denilson Geraldo. A cerimônia contou com a presença das comissões da conferência, do ordinário militar e da anunciatura. Os frades do Santuário São Francisco de Assis animaram o canto da celebração. Durante a missa, Dom Ricardo falou sobre a importância da unidade entre os bispos e a missão da Igreja no Brasil, o papel da CNBB na promoção dos valores cristãos e na defesa dos direitos humanos, além das expectativas para os próximos anos. Registrar que estamos felizes pela escolha do Santo Padre de incluir entre os novos cardeais o nosso arcebispo-presidente, Dom James Tengren. Estamos esperançosos com a realização do sínodo e ansiosos para traduzir nas próximas diretrizes gerais da ação evangelizadora as indicações que hão de vir do sínodo. A CNBB foi criada em 1952 com o objetivo de unir os bispos do Brasil e facilitar a comunicação e a colaboração entre as dioceses. A conferência atua em diversas áreas, como evangelização, pastoral, educação e justiça social, buscando sempre um diálogo com a sociedade. Então surgiu exatamente nessa perspectiva de organizar a Igreja do Brasil. Em 1952, esse contexto ainda antes do Conselho Vaticano II, o que nos leva a perceber que a Igreja do Brasil já estava se antecipando nas questões do Conselho. Nos últimos anos, a CNBB tem se mobilizado em temas como a proteção ambiental, a defesa dos direitos dos indígenas e a promoção da paz e da justiça, reafirmando a sua relevância no cenário brasileiro. Além disso, a CNBB enfrenta desafios como a desinformação e a polarização política. Para isso, desenvolve campanhas de conscientização e diálogo interreligioso, promovendo a paz e a unidade entre diferentes segmentos da sociedade. A conferência dos bispos é esse lugar de fraternidade, é uma voz também para o Brasil, a Igreja Católica, que conversa com as instituições, que faz os pactos de fraternidade pela educação, pela democracia, pela justiça, pela paz. Sempre foi uma voz profética e sempre será. E, acima de tudo, a conferência como aquela que organiza a vida da Igreja, seja pelas comissões episcopais pastorais, seja pelo Conselho Permanente, pela nossa Assembleia Geral. É a Igreja Viva que continua atuando. Parabéns à CNBB por todo o trabalho junto à Igreja e também à sociedade.